Música Parlamentares cobram o empenho do Congresso na CPI das próteses. Deputados cearenses defendem a necessidade de políticas públicas para as pessoas com deficiência. Tramita na Assembleia projeto que dá mais transparência aos valores da taxa de iluminação pública. Proposta no Legislativo quer implantar pequenas bibliotecas nos municípios cearenses. Agora no Jornal Assembleia. Música Boa noite. A CPI do Congresso que investiga as distorções dos valores das próteses no país foi tema de pronunciamento na sessão de hoje na Assembleia. As investigações apontam evidências do pagamento de propina aos médicos. O preço dos dispositivos médicos varia e muito em cada região do país. O marcapasso, por exemplo, custa R$ 34 mil no sul e R$ 65 mil na região norte. O mesmo equipamento. Outros chegam ao Brasil por R$ 2.096 e são comercializados por R$ 18 mil. No cálculo para chegar a esse valor final, o Ministério da Saúde, em depoimento na CPI da Máfia das Próteses, na Câmara dos Deputados, aponta que há o pagamento de comissões para médicos. O deputado Roberto Mesquita, do PV, levou o tema para debate na tribuna da Assembleia Legislativa. O parlamentar denuncia que a saúde no país sofre com os baixos investimentos, mas também com a má gestão do dinheiro. Nós precisamos nos debruçar e pedir que os membros dessa CPI, que no caso do Estado do Ceará tenha o deputado Odorico Monteiro como representante na CPI, eles possam, ao final, quando fizerem o relatório final, fazer com que haja um novo momento, crie-se um marco no Brasil para essa questão das órteses e das próteses. As distorções dos valores das próteses foram constatadas em cinco estados brasileiros. Os médicos estariam submetendo os pacientes a cirurgias e implantes muitas vezes desnecessários. Os profissionais receberiam dos fabricantes entre 15% a 50% do valor do produto. O deputado Leonardo Pinheiro, do PSD, ressalta a importância das próteses para a saúde do paciente. O parlamentar defende que a CPI tenha resultados concretos para combater a prática. Façam com que a CPI realmente aconteça da melhor forma possível e que os resultados não ficam só no papel. Realmente hajam ações para resolver e para prevenir futuras ações como esta. Parlamentares cearenses defendem a necessidade de políticas públicas para pessoas com deficiência. O Estatuto do Deficiente aguarda votação no Senado. Os deputados Fernando Hugo e Dr. Carlos Felipe concordam num ponto. No Brasil de hoje, carente de políticas públicas, os deficientes precisam de amparo maior do Estado. Com esse objetivo, está em vias de ser aprovado, no plenário do Senado, a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência. Conhecido como Estatuto do Deficiente, o documento propõe medidas importantes, como o uso do FGTS para a compra de próteses e a proibição de escolas privadas de cobrarem taxas além das mensalidades para pessoas com deficiência. A nova lei tem 100 artigos e já passou na Câmara. Depois de ser aprovado no Senado, vai à sanção presidencial. O Estatuto do Deficiente é um projeto de autoria do senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul. O relator da matéria no Senado é o senador Romário, do PSB do Rio, que é pai de uma menina que tem síndrome de Down. Segundo o censo do IBGE de 2010, quase 24% da população brasileira tem algum tipo de deficiência, ou física, ou mental. O deputado Fernando Hugo está preocupado em tirar a lei do papel. Segundo ele, o problema no Brasil é garantir dinheiro para fazer funcionar as políticas públicas sugeridas. Para o deputado, se o governo federal socorresse, por exemplo, as APAES em todo o país, já melhoraria a vida dos deficientes. Amparo de Eto aos institutos que cuidam e escolarizam com educação diferenciada aqueles surdo-multos. E aí ter-se-ia, numa economia de tantas leis e projetos, um tratamento diferenciadamente bom para aqueles que a natureza fez diferenciados. O deputado Carlos Felipe, do PCdoB, também diz que o Brasil tem muitos estatutos e leis especiais que não funcionam, porque os recursos não são colocados à disposição da política pública. Além da lei estabelecer as responsabilidades municipais, estaduais e federais, estabelecer as fontes de recursos, estabelecer percentuais mínimos de recursos, estabelecer metas e prazos. Só a lei é como o Estatuto da Criança e do Adolescente. Existe na lei, mas na prática ele não funciona. Confira outros assuntos que foram notícia na sessão desta sexta-feira. O deputado Fernando Hugo, do Solidariedade, chamou a atenção para a realidade das finanças dos municípios brasileiros. O parlamentar defendeu mudanças no Pacto Federativo, pois, segundo ele, o governo federal fica com a maior parte dos recursos, oriundos de toda a arrecadação de impostos. Elia Guiar, do PSDC, anunciou que dará entrada em um requerimento solicitando à Secretaria da Saúde do Estado informações sobre as medidas adotadas para conter o avanço de doenças contagiosas e da dengue no Ceará. A deputada doutora Silvana, do PMDB, destacou a realização da Semana Mundial do Meio Ambiente, que se encerra hoje. A parlamentar chamou a atenção para o desenvolvimento de Fortaleza, que, segundo ela, está se dando por meio da destruição de árvores, como se registrou na construção do viaduto do Parque do Cocó. Heitor Ferrer, do PDT, informou que está recolhendo assinaturas dos parlamentares para protocolar um pedido de comissão parlamentar de inquérito que vai investigar o Instituto de Saúde e Gestão Hospitalar. O deputado ressaltou que a organização precisa dar satisfação sobre o dinheiro público que utiliza. O líder do governo, o deputado Evandro Leitão, ressaltou a transparência do Estado, a gestão dos recursos do Instituto de Saúde e Gestão Hospitalar. Segundo o parlamentar, todos os contratos com gestão, licitações e outros dados referentes às atividades da instituição estão presentes no site do governo. O deputado Renato Roseno, do PSOL, fez um alerta sobre as mudanças climáticas no mundo decorrentes da ação do homem. Segundo ele, as mudanças em curso no meio ambiente poderão levar até a extinção da vida no planeta. Veja a seguir, tramita a proposta de ampliação do benefício de transporte gratuito para hemofílicos. O projeto de lei quer incentivar a prática da leitura. Olha lá, a Cristina está te dando bola, está vendo? Ela não tira o olho. Cara, eu acho que você devia ir lá e falar do cabelo dela. Ela cortou hoje. Mostra que você reparou, as mulheres gostam. Oh, ela ficou sozinha, agora é a hora, vai lá. É isso que você faz com seus neurônios quando usa drogas. Prejudica quem mais te ajuda. Suas escolhas deixam marcas. Diga não às drogas. Emoção e desafio sempre fizeram parte da sua vida. E podem continuar fazendo. Se você completa 18 anos até 31 de dezembro, aliste-se no serviço militar. Vá até a junta de serviço militar do seu município com duas fotos 3x4 e sua certidão de nascimento ou documento equivalente. Você tem até o último dia útil de junho para ficar em dia com o nosso país. Serviço militar. Com você, o Brasil é mais forte. Governo Federal. Com você, o Brasil é mais forte. o Brasil é mais forte. Care Rourvin. É a Anahora. Uau. Manchas incomodam, mas existem manchas muito mais importantes para você se preocupar. Como as da ranceníase, elas aparecem na pele e podem ser avermelhadas, amarronzadas ou esbranquiçadas e insensíveis ao toque e ao calor. Se achar algum desses sinais, procure uma unidade de saúde do SUS. O tratamento é de graça. A ranceníase tem cura. Ranceníase. Quanto antes você descobrir, mais cedo vai se curar. Tramita na Assembleia, projeto que quer assegurar passe livre aos hemofílicos no transporte intermunicipal do Estado. A doença demanda vários tipos de tratamento contínuo e os pacientes precisam vir várias vezes à Fortaleza. O projeto de lei proposto pela deputada Augusta Brito, do PCdoB, prevê uma alteração na lei que garante a gratuidade no transporte coletivo intermunicipal para os deficientes físicos comprovadamente carentes, para ampliar o benefício às pessoas com hemofilia, tipo de doença que causa problemas nas articulações e pode provocar hemorragias. O objetivo é facilitar o acesso dessas pessoas ao tratamento, que é realizado somente no emócio. Vendo que o número de portadores de hemofilia é pouco, porque é uma doença rara. Então o Senado tem de mais ou menos 840 hemofílicos, vamos dizer que em estado grave não chega a 200. Então a questão financeira é mínima e, no entanto, vai fazer uma grande diferença realmente a esses portadores que estão tendo essa grande dificuldade de chegar até a unidade, onde já está lá o profissional esperando. Muitas vezes o fisioterapeuta fica esperando, é ocioso, porque ele não tem condição de chegar até a unidade. Se for aprovado, um dos beneficiados com o projeto será José Kelton. O rapaz que mora em Maracanau, vem em média três vezes por semana ao emócio, para fazer o tratamento e gasta quase 80 reais por mês só com passagens. Ele acredita que a matéria vai auxiliar principalmente aqueles que precisam de acompanhantes, como as crianças, por exemplo. Tem crianças aqui no emócio que vêm fazer tratamento e vêm com acompanhantes, vêm com o pai ou com a mãe, certo? Dessas pessoas são duas passagens. A gente tem hemofílicos também que moram em Maranguapa, uma passagem de Maranguapa é mais de 5 reais, certo? Aí você imagina duas pessoas, 10 reais para vir, 10 para voltar, sabe? Bem pesado, para vir as três vezes por semana. Muitas vezes os hemofílicos deixam de aproveitar o tratamento que é fornecido no emócio, certo? Até que a gente tem acompanhamento psicológico, tem acompanhamento odontológico, tem fisioterapia. De acordo com o presidente da Associação dos Hemofílicos no Ceará, mais de 500 pessoas de todo o estado vêm ao emócio para fazer o tratamento e 80% destes são de baixa renda. Para ele, o número poderia ser maior se todos tivessem meios para ter acesso ao tratamento. Os custos com o transporte é um dos principais entraves. O tratamento das pessoas com hemofilia é contínuo, entendeu? Para a vida toda. Vai facilitar o acesso realmente dessas pessoas ao tratamento, entendeu? Que a gente tanto luta, não só aqui no estado do Ceará, mas no Brasil todo. A Coelci repassa mensalmente aos municípios a contribuição de iluminação pública. Um projeto de lei que tramita aqui na Assembleia quer dar mais transparência aos valores repassados às prefeituras. A contribuição de iluminação pública cobrada todo mês na conta de energia elétrica pela Coelci deve ser repassada aos municípios, o que equivale a 90% do valor arrecadado. Os outros 10% a empresa fica pela administração da cobrança da taxa. Um projeto de lei de autoria do deputado Moisés Brás pretende dar mais transparência ao valor pago pelos consumidores e enviado a cada uma das prefeituras. A proposta do parlamentar, que ainda depende de votação no plenário 13 de maio, obriga a concessionária de energia elétrica, no caso a Coelci, a disponibilizar mensalmente no site da empresa o valor da contribuição de iluminação pública que cada município tem direito. Esse projeto de lei vai garantir que a Coelci, dentro de um prazo, deixe lá na sua página estipulado qual o volume que arrecada e que passa para todas as prefeituras do município. Eu acho muito importante porque a sociedade passa a tomar conhecimento do valor que todo município arrecada da taxa de iluminação pública. De acordo com o presidente da Associação dos Municípios do Ceará, Expedito José do Nascimento, o projeto tem total apoio das prefeituras, já que são elas as maiores interessadas. Ele explica que não há como fazer esse controle porque a Coelci não é obrigada a divulgar o valor arrecadado. O presidente da APRESSE diz ainda que geralmente há divergências entre esses valores. Para ele, havendo transparência, fica mais fácil fazer o controle da contribuição paga pelos consumidores e enviada aos municípios. É muito bom que o prefeito vai ter em mãos também um aparelho que vai mostrar à população o que ele está recebendo. E esse recurso que é retornado pela Coelci aos municípios, ele tem que ser usado para um só fim. Para a correção de rede, para a ampliação de rede e para a substituição de luminárias, serviços dessa natureza. Incentivar a prática da leitura e implantar pequenas bibliotecas nas paradas de ônibus de todos os municípios cearenses. Esse é o objetivo de um projeto de lei que já está tramitando na Assembleia. O projeto de lei de autoria do deputado Daniel Oliveira, do PMDB, prevê a implantação do programa Parada Cultural no Estado. O parlamentar quer colocar mini bibliotecas nas paradas de ônibus dos municípios cearenses, com livros que seriam doados pelo poder público ou particulares. De acordo com o texto da matéria, os interessados em adquirir os empréstimos deverão fazer um cadastro em locais definidos pela Secretaria de Cultura. O objetivo da iniciativa é estimular a leitura no ponto e dentro dos ônibus e também nos intervalos de trabalho. Além de fazer a sua leitura, de buscar um livro para enriquecer cada vez mais a sua leitura, mas também algumas pessoas possam fazer as suas doações de livros que não estão sendo mais usados para que essa rotatividade possa cada vez mais agregar à população do Estado. Será a oportunidade de ter ali um livro ao seu alcance para fazer aí a sua leitura, fazer aí os seus trabalhos, a questão escolar também que seja incluída nessa questão. Os usuários e também trabalhadores do transporte público gostaram da possibilidade de ter livros, revistas e até jornais de forma mais acessível. Para eles, essa é uma boa maneira de aproveitar o tempo entre uma viagem e outra. Gosto mais de ler jornal, notícias. Agora seria bem interessante mesmo, porque no intervalo sempre é bom você estar atualizado, né? Seria interessante, tendo livros novos, atualizados. Com certeza, é muito interessante, muito bacana. Passa mais rápido o tempo da gente. Um trabalho semelhante ao proposto pelo deputado Daniel Oliveira é desenvolvido pelo SESC, o chamado Bibliosesc, uma biblioteca itinerante que, por meio de um cadastro, empresta livros e revistas. A ideia é democratizar a leitura e formar novos leitores. A ideia do SESC era criar uma biblioteca que fosse de bairro em bairro, né? Porque a gente viu que há uma necessidade enorme em alguns bairros da cidade, o acesso é muito difícil. Então, como o SESC não podia criar um espaço de biblioteca em cada local, criou uma biblioteca que vai de bairro em bairro para suprir essa demanda, né? A biblioteca itinerante é voltada para o público de todas as idades. Osana, que tem nove anos, já é cadastrada. Eu gosto muito de ler livros. Eu gosto muito da turma da Mônica. Para este especialista, essas iniciativas são importantes, para que as pessoas conheçam livros e mergulhem no universo da literatura. Os projetos, eles têm uma importância imensa por conta de que eu acho que a leitura é aquela que te faz pensar, é aquela que te faz entender a situação em que vivemos, é aquela que te faz voar, é aquela que te faz se tornar cidadão de uma consciência mais tranquila, até por seu aprendizado, por seu crescimento de futuro. Daqui a pouco, a Prefeitura de Fortaleza apresenta os resultados do plano de arborização da cidade. E veja também, com a chegada das festas juninas, é hora de redobrar a atenção com as queimaduras. É possível ser empreendedor em período de seca? Participe do PEC Nordeste e tenha a sua resposta. De dezesseis a dezoito de junho, no Centro de Eventos do Ceará. O seminário apresenta palestras, oficinas e a vitrine da carne suína. Visite a exposição de bovinos e caprinos leiteiros, a Feira Pet, a Galeria de Cavalos Reprodutores e a Feira de Produtos e Serviços Agropecuários, da Agricultura Familiar e do Artesanato. Informações 3535-8006. PEC Nordeste. Uma realização do sistema FAEC-SENAR, SIN Rural e do SEBRAE. Julinha, não esquece o casaco. Julinha, não esquece o protetor solar. Julinha, não esquece de escovar os dentes. Você que está sempre se lembrando de proteger sua filha, não pode se esquecer da vacinação contra o HPV para meninas de 9 a 11 anos. Ela previne o câncer do colo de útero, que afeta 15 mil mulheres todos os anos. Procure imunidade de saúde do SUS ou fique atenta ao período de vacinação nas escolas. Vacinação contra o HPV. Proteção para menina, saúde para mulher. Regina, você não acredita o quanto a gente economizou de energia e dinheiro hoje, meu amor. É, eu vi aqui que se a gente mudar o chuveiro do quente para o morno, a gente economiza um montão. Eu também, eu ganho super rapidinho, viu? Morno, né, Gabi? Lógico. É, eu também. Nossa, você tem que economizar no tempo agora, né, Beto? Ah, então quem mais economizou aqui foi o patrão. Ó, que nem banho tomou hoje, né? Que bom! Consumo consciente de energia. Use o bom senso. Governo federal. Minúveis. Amanhã é o dia nacional do queimado. Com a chegada das festas juninas, os cuidados devem ser redobrados. É nesta época que o Centro de Queimados do IJF registra o maior número de atendimentos. De janeiro a abril deste ano, o Centro de Tratamento de Queimados do IJF atendeu 1.146 vítimas de queimaduras. Durante todo o ano passado, foram 3.809 atendimentos. Entre os principais tipos de queimaduras estão os acidentes por líquido quente, queimadura por superfície quente e até provocadas pelo cano de escape de motos. O líquido quente é o campeão em ocorrência aqui na nossa unidade. Principalmente em crianças, por conta do acidente doméstico, quando a criança frequenta a cozinha, panelas que ficam com o cabo virado do fogão, no sentido, no lugar de ficar para o lado da parede, fica virado no sentido contrário e a criança acaba batendo. Num adulto masculino, ocorrem também as queimaduras que são as mais graves, aquelas por choque elétrico, onde ocorrem grandes mutilações. Esta universitária reforça a preocupação dos médicos com queimaduras em crianças. Ela mesma foi uma vítima quando tinha 4 anos de idade. A Adriele foi mexer numa panela com óleo quente e sofreu queimadura de terceiro grau. Essa parte aqui da minha mão, dedo, mão direita, foi a que mais foi afetada. Aqui no caso foi mais respingo, então não ficou com muita sequela. Mas essa região aqui foi onde saiu toda a pele. Então foi aquele momento de desespero. A recuperação no hospital durou em média de uma semana, uma semana e meia, mas o restante do período foi mais de dois meses. Até cicatrizar, até conseguir até mesmo mexer a mão, porque não tinha condição nem mesmo de mexer. Mas pessoas adultas, por mais cuidados que tomem, não estão livres do risco de serem vítimas. Davina também queimou o braço na cozinha de casa. Ela sofreu queimadura de terceiro grau e de dois em dois dias tem que ir ao IJF para trocar o curativo. E a senhora agora vai ter mais cuidado com o fogão e a panela em casa? Exatamente, todo mundo, né? Tem que tomar cuidado. Todo mundo. Com as festas juninas, os cuidados com os fogos têm que ser redobrados. Nesta época, há um aumento no número de vítimas de queimaduras por conta do mau uso dos artefatos. Este coronel do Corpo de Bombeiros dá dicas importantes sobre como manusear os fogos com segurança. Ao acender esse artefato, deve-se ter uma distância, uma base, em que coloque uma distância adequada entre a mão do usuário e a própria queima. Essa maneira aqui, ou seja, com a mão muito próxima ao local do pavio, jamais deve ser feita. Isso também jamais deve ser utilizado, próximos a locais com rede elétrica, com fiação, próximos a locais com árvore, escolas, hospitais, ou seja, locais com grandes aglomerações. A prefeitura apresentou hoje os resultados do plano de arborização de Fortaleza. O plano de arborização do município foi lançado no ano passado, com a proposta de sistematizar, ordenar e incentivar o plantio de novas árvores, amenizando o calor e melhorando o conforto térmico da cidade. A meta é plantar 35 mil mudas até dezembro de 2016. E até o momento, já foram plantadas mais de 20 mil árvores. Na prática, a Secretaria de Urbanismo e Meio Ambiente de Fortaleza faz o planejamento das atividades, seguido pelo mapeamento das áreas prioritárias, mas quem executa essas ações de plantio de árvores são as equipes da Empresa Municipal de Limpeza e Urbanização. A Selma tem esse projeto, ela tenta mapear onde tem áreas mais vulneráveis, e a INLURB executa esse planejamento. Nós vamos lá, nós que temos a nossa equipe, vamos fazer acompanhada sempre com o agrônomo, de forma consciente, para plantar mudas adequadas em espaços adequados. O plano contempla todos os bairros de Fortaleza. Além disso, as atividades estão acontecendo também em lugares demandados pela própria população. Quem entra em contato e solicita o plantio de árvores em parques, praças e calçadas. A solicitação vem para o regional ou também pela população, e aí a gente fica muito feliz quando a população mesmo requisita, nos cobra, que é importante realmente a gente ser cobrado, a gente ser desafiado a realizar e aumentar esse plantio. Então, em todas as regionais estão sendo plantadas árvores hoje em Fortaleza. A novidade é que em breve a política ambiental do município será encaminhada à Câmara Municipal de Fortaleza como projeto de lei. Falar do Parque Raquel de Queiroz, que é o maior de todos, na verdade será o segundo maior parque urbano da cidade de Fortaleza. O projeto de urbanização do parque foi licitado, está em elaboração, finaliza talvez no final desse ano de 2015, mas nós tivemos que antecipar o projeto de alguns trechos. Um ótimo fim de semana, uma boa noite. Música 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 A educação é um caminho cheio de oportunidades.